E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal E bom galera, essa vez aqui do Brasil pra vocês O download da nova atualização do Minecraft Pogitit galera E galera, lançou aí a 0.15.9 galera É galera, vocês não viram errado, a 0.15.9 Não é 0.16, não sei porquê né Antigami... Nossa, me dá um barulho aqui É... Ultimamente aqui, tá saindo essa atualização tipo 0.16, Beauty 1, aí vem 0.15 ponto alguma coisa E depois vem 0.16 ponto alguma coisa, entendeu? Eu não sei porquê acontece isso galera Sei lá, eu acho que é pras... Pra as outras plataformas E galera, nisso aqui, nessa nova atualização galera Adicionou capas mano Nessa... Eu acho que se eu não esquecer Agora vai tá passando a imagem na tela aí de um print que eu tirei Mas galera, não tem como pôr a capa nessa própria skin Tem que pegar a skin já do próprio Minecraft galera Então esse é o meu vídeo, espero que você tenha gostado Deixe like, se inscreva no canal se não for inscrito O download vai tá aí na descrição Falou e fui!